Olá, quando se fala em fim dos tempos, fim do mundo, a gente lembra do juízo, do juízo de Deus, do juízo que vai acontecer. Mas quando a gente começa a folhear as páginas da Bíblia e a gente se depara com este assunto, aí que a gente fica mais confuso ainda. Você quer ver? Olha o que está escrito em Apocalipse 20, a partir do verso 11, onde fala do julgamento final, mais precisamente a partir do verso 12 até o 13. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Como entender isso? Que mortos são esses? São almas penadas perante um julgamento, perante um trono? Como entender esse texto bíblico quando fala do juízo final? O que você entende sobre o juízo final? Você tem medo do que vai acontecer? O que a Bíblia nos fala sobre este juízo? Esta e muitas questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja bem-vindo. Já estamos no ar para o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país. Este já é o chavão do Na Mira da Verdade. Mas, antes de tudo isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por você estar aí acompanhando o nosso programa e fazendo este programa acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas. Esse programa é assim, você manda a sua dúvida e nós respondemos à luz da Palavra de Deus. Não importa o que você perguntar, as dúvidas que você tem sobre este livro sagrado, as dúvidas que você tem sobre a teologia, sobre os assuntos relacionados à religião, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. A sua dúvida vai estar aqui, na mira e respondida de acordo com a Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência e já nos conectamos com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Vamos começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Estou contente por estarmos em mais um Na Mira da Verdade. Vou mandar rapidamente dois abraços aqui. Um abraço, primeiramente, para o OSNI, lá de Analandia, Tito, São Paulo, que mantém aquele lugar agradabilíssimo do acampamento. Estivemos lá no final de semana, não é isso, professor? Exatamente. Um abraço para o OSNI e todo aquele pessoal, não é, Tito? Os adolescentes, os jovens, adultos que estiveram lá presentes, que Deus guarde a todos vocês. E um último abraço, um abraço para o Herbert de Jesus de Caldas Novas, Goiás. Ele aprecia também muito Na Mira da Verdade. Muito obrigado também pelo seu carinho. Olha, professor, eu tenho aqui alguns abraços também. Pastor Ari Gomes e a sua esposa Ninon, lá de Curitiba, que acompanham a gente. Um abraço carinhoso a vocês que acompanham o programa Na Mira da Verdade. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, viu? E olha, você estava falando aí do final de semana de Analandia. Como é gostoso a gente ver os jovens reunidos em prol de estar ali mais perto de Deus, né? Num evento onde todos eles estavam reunidos para aprender mais do amor de Deus. E nós tivemos a oportunidade ali de falar ali para mais ou menos o quê? Tinha ali o quê? Mil jovens, mais ou menos, não é isso? Sim, meu amigo. É muito bom ver que a juventude também está necessitando e sentindo a necessidade de um estudo mais profundo da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem tanta coisa boa para nos ensinar para a vida. E quanto mais jovens aprendermos dos princípios da Bíblia, melhor será para a nossa vida, né? Com certeza. Mas muito bem. Bem, nós começamos aí o programa, abrimos o programa falando sobre o juízo final. Algo que muitas vezes nos traz pavor, porque a gente não consegue compreender muito bem. E quando a gente lê na Bíblia falando sobre esse assunto, aí que a gente fica ainda mais assustado e sem entender muito. E professor, é isso que eu queria perguntar para você. Você viu o texto que eu li aqui falando sobre os mortos no juízo final. Como que a gente consegue entender esse texto aí de Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o verso 15? Especificamente ali no verso 12 e 13, quando diz que os mortos estavam em frente ao trono e foram julgados. Os mortos, o mar mandou os mortos, a morte e o mundo dos mortos. Como que a gente pode entender isso aí? Será que é algo espiritual? São aqueles que morreram? São todos que irão morrer e vão para o juízo? Como é que são só os que morreram e aqueles que foram vivos para o céu? Como serão julgados? Como que a gente pode tentar explicar aqui, baseados na Bíblia, o juízo final de Deus, o que vai acontecer com a raça humana, professor? Pois olha, a doutrina do juízo final, a doutrina do juízo é uma das mais importantes da Bíblia. Porque, biblicamente, chegará o dia em que a humanidade terá de prestar contas ao seu Criador por tudo aquilo que fez com os recursos, com os talentos, com a vida que Deus deu para o ser humano. E a doutrina do juízo, nós podemos ver essa doutrina tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, é dito o seguinte. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A doutrina do juízo, além de ser mencionada no Antigo Testamento, aparece aqui no Novo Testamento em vários textos. Aqui em 2 Coríntios 5, 17, é dito. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, haverá sim um dia de acerto de contas com o Criador do Universo. Ele quer saber, entre aspas, que é que nós prestemos contas daquilo que fizemos por meio do corpo, por meio da vida que Ele nos deu. Entretanto, a Bíblia ensina que este juízo de Deus ocorre em três fases distintas e com propósitos distintos também. É claro que eu não vou analisar todo esse assunto, que é muito amplo, com você neste espaço de tempo, mas, resumidamente, eu queria lhe ajudar a perceber essas três fases do juízo na Bíblia. O juízo de Deus é dividido em três fases. A primeira fase seria o juízo que ocorre antes da volta de Jesus, ou chamado juízo pré-advento. Esse juízo é necessário por quê? Para que Cristo possa retribuir a cada um segundo as suas obras, como é dito em Mateus 6, 27, um juízo tem que ter sido realizado previamente para Deus demonstrar perante o universo quem realmente é digno da salvação. Você pode se perguntar, mas por que o crente precisa ser julgado? Na verdade, João 5, 24, diz que aquele que aceita a Cristo como Salvador e faz dele o seu juiz e advogado, de acordo com o 1 João 2, 1 e 2, ele não é condenado. Agora, tem que ter um detalhe interessante aqui a ser mencionado. O universo, os anjos, eles não sabem o que está no íntimo do coração de um ser humano. Então, o juízo existe para esclarecer, para Deus colocar as cartas na mesa diante do universo, para que o universo compreenda a maneira justa, como Deus lida com o pecado e os pecadores. Esta primeira fase do juízo, você pode ler, por exemplo, em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Ali, é mencionado o trono de Deus, anjos ao redor do trono e livros sendo abertos. Esses livros são registros celestiais, onde estão anotadas as ações das pessoas, para que os seres celestiais tenham acesso a isso e percebam que Deus realmente fez tudo o que podia para salvar aquele pecador. Já a segunda fase do juízo é mencionada, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 2 e 3 e Apocalipse, capítulo 20, versos 4 e 5. Essa segunda fase do juízo ocorre depois da volta de Jesus e durante um período chamado de milênio. Neste período, nessa segunda fase do juízo, agora Deus não vai prestar contas para o universo. Porque antes da volta de Cristo, o universo já terá tido evidências suficientes de que Deus julgou corretamente as pessoas e que declarou justamente justas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo. A outra fase agora é para Deus prestar contas, diríamos assim, para os salvos. Olha o que diz 1 Coríntios 6, que texto interessante. 1 Coríntios 6, verso 2 e em diante. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo é muito claro em dizer que os justos julgarão os anjos. Ou seja, essa segunda fase do juízo que ocorrerá no céu por ocasião do milênio, os justos agora terão acesso aos registros celestiais para entenderem por que alguns foram salvos e outros não. para compreenderem os bastidores do conflito entre o bem e o mal e saberem de plena certeza que Deus realmente foi justo em condenar os anjos que se rebelaram contra ele. Então a primeira fase do juízo é um prestar contas para os anjos, para o universo. Você pode ler em Daniel 7, 9 e 10. A segunda fase do juízo durante o milênio, de acordo com o Apocalipse 20, 4 e 5, ocorre no céu. Como lemos também aqui em 1 Coríntios 6, 2 e 3, para Deus prestar contas agora para os justos. Já a terceira fase do juízo é a fase mencionada no capítulo 20, que o Tito leu para nós no início do programa. Diz nessa terceira fase do juízo que o mar devolverá os seus mortos, assim como o mundo dos mortos, ou seja, a sepultura, para que Deus os julgue. Essa é uma linguagem apocalíptica, simbólica, para dizer o seguinte, que todas as pessoas tenham morrido no mar, tenham morrido afogadas, estejam na sepultura, estejam onde quer que estejam, Elas vão ter que prestar contas a Deus daquilo que fizeram. Essa terceira fase do juízo ocorre depois dos mil anos. E nesta fase, diz aqui o Apocalipse 20, verso 10, O diabo e seus seguidores serão castigados no lago de fogo, proporcionalmente às suas obras. Depois, diz aqui o verso 14, que o Tito leu para nós, A morte e o Hades, ou o mundo dos mortos, foram lançados no lago de fogo, ou seja, depois do castigo, Deus liquida com o pecado, e obviamente com o pecador que se apegou a ele. E aí, de acordo com o capítulo 21, a cidade santa de Deus desce a esta terra para Deus inaugurar o seu reino, reinaugurar o seu reino aqui neste planeta. Agora perceba uma coisa interessante para finalizar essa questão aqui. Deus só executa a parte final do juízo, que é o castigo e a destruição daqueles que não aceitaram o projeto e o plano de salvação de Deus, só depois de Deus deixar todas as cartas na mesa, diríamos assim. Em Romanos 3, 4 é dito que Deus se permite julgar. Deus não vai destruir um pecador sem antes os anjos e os justos terem plena certeza de que Deus lidou corretamente com cada um e de que Deus deu as oportunidades para cada um. E deste modo, quem se perder não será por culpa de Deus. Agora, tem uma forma de você e eu sermos absolvidos no dia do juízo. E ela não é difícil, ela é simples. Primeiro a João 2, 1 e 2. E aí eu finalizo essa questão e vou indicar uma literatura para você. Meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De acordo com João 5, 22, Jesus é juiz e esse texto afirma que Ele é também advogado. Eu lhe pergunto, se você fizer Jesus Cristo seu amigo, se você tiver um relacionamento com Ele, como que você vai perder a causa no tribunal se o seu juiz é o seu advogado? Não tem como, apenas se você quiser. E eu queria recomendar para você uma literatura que eu recebi há alguns dias. Uma literatura abalizadíssima. Este livro aqui, do Dr. William Scheer, um dos maiores especialistas em doutrina do santuário. Este livro é intitulado Estudos em Interpretação Profética. Aqui, entre os tópicos deste livro, você encontra aqui, no sumário, no capítulo 11, paralelos para o juízo investigativo. Paralelos bíblicos. Você vai ver onde na Bíblia o princípio do juízo que ocorre antes da volta de Cristo, onde na Bíblia você pode estudar sobre juízo. Aí você tem outros assuntos, inclusive este aqui, o capítulo, a partir da página 117, na verdade. Aqui, página 11. Juízo em Daniel 7. Então, estes são alguns dos temas que você pode analisar mais profundamente nesta importantíssima obra Interpretação Profética. Quem publicou esta obra foi a Imprensa Universitária Adventista, que é localizada em Engenheiro Coelho, São Paulo. E eu sugiro que você mantenha contato com eles. Vou dar aqui uma forma de contato para quando você quiser conhecer este excelente material. Aqui tem um telefone, DDD 19-3858-9055. 19-3858-9055. Ou pelo site também. Eu vou mostrar aqui porque... Vamos fazer o seguinte, professor. Pois não, amigo. Vamos postar isso no nosso blog depois? Ótimo. Então, assim que acabar o programa, a gente já vai postar essa literatura ali para os nossos internautas. Para indicar essa literatura aqui para o nosso internauta, que vai se aprofundar no estudo da doutrina do juízo. Ali no nosso blog parece que tem um lugar onde você indica literaturas, é isso, professor? Tem, sim. Então, já fala para eles aí onde é que eles vão ter que clicar lá para achar essa literatura. É um tópico que tem no blog ali, livros para a sua biblioteca. Então, nós vamos escrever ali com todas as indicações para você conhecer este material espetacular, para você estudar este assunto e outros mais do seu interesse na área da interpretação profética. Ok, professor. Muito boa a sua explicação aí. Juízo final realmente é um assunto empolgante que a gente precisa estudar cada vez mais para saber que o nosso Deus é misericordioso para cada um de nós, não é? Ok. Professor, as perguntas não param de chegar, mas antes de eu colocar a próxima pergunta para você aí na mira, deixa eu falar para o nosso telespectador como é que ele faz para mandar as suas perguntas. Você, para mandar as suas perguntas para a gente, para ela entrar na mira, basta você mandar um torpedinho SMS para 12-9156-6972. 12-9156-6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui, na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog. Olha, já chegou. Novotempo.com barra na mira da verdade. Novotempo.com barra na mira da verdade. É só você entrar lá, você ver que do lado direito tem lá um espaço para você mandar a sua pergunta, para a gente receber também aqui online. Ou então, através das nossas redes sociais. Através do Twitter, arroba na mira da verdade. E pelo Facebook, é namiradaverdade.nt. Namiradaverdade.nt. Entre lá na nossa página, curta a nossa página, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta também, que daqui a pouquinho ela pode estar na mira, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Os SMS não param de chegar, até deixei ligado aqui para o pessoal ver que o negócio é ao vivo mesmo. Isso é bom, isso é bom. Está aqui, ó. Chegando, manda a sua pergunta que ela pode estar na mira. A pergunta, essa pergunta aqui é da semana passada, mas é interessante, professor. E está desafiando você, meu amigo. Pois vamos lá. Pois então, você está na mira agora, quero ver como é que você sai, criatura. Olha só. A Bíblia diz que quando morremos, o corpo volta ao pó, de onde veio, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Quanto à alma, ela é simplesmente a sede dos apetitos humanos. Portanto, a alma é uma coisa e o Espírito é outra. Portanto, sua interpretação, professor, é errônea. Quem mandou essa pergunta foi o Júnior Azeveiro, de Parazinho, Rio Grande do Norte. Professor Leandro Quadros, alma e Espírito são coisas diferentes, meu amigo. Você está errado quando você está falando isso, viu? Que é uma coisa só. Ele disse isso. Como é que é? Pois olha, esse irmão, com todo respeito, não prestou bem atenção no que eu disse. Eu não disse que alma e Espírito é uma coisa só. Eu até lembro que mencionei no programa que há várias traduções para as palavras alma e Espírito. Agora, realmente, Eclesiastes 12, 7 afirma que quando a pessoa morre, o Espírito volta para Deus. Agora, você tem que entender o significado do termo Espírito na Bíblia. Se você pensar, se você tiver na sua mente a filosofia grega, aí você vai pensar que realmente Espírito é uma entidade imaterial que sai do corpo e volta para Deus. Agora, você não pode ter a mentalidade grega para estudar a Bíblia, porque a Bíblia apresenta a natureza humana como sendo holística. Ou seja, existe vida a partir do momento em que há união entre o corpo e o Espírito. Agora, se o Espírito volta para Deus, como diz Eclesiastes 12, 7, e ele é uma entidade consciente, então você e eu temos que supor que até o Espírito dos maus voltam a Deus. Porque ali, Eclesiastes 12, 7 fala que o Espírito de todo ser humano volta para Deus. Então, até mesmo os ímpios vão para o céu, se seguirmos essa linha de raciocínio. Agora, se você entender o que é Espírito na Bíblia, dissociando o significado bíblico do significado grego, aí você não vai ter dificuldades para entender Eclesiastes 12, 7. Quando afirma que o pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. E o significado principal de Espírito mesmo, que tenha várias traduções para o termo, encontramos, obviamente, em Gênesis 2, 7. E eu vou ler esse texto, que diz o seguinte. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e sopor em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um, uma alma vivente. Perceba, pó da terra, que é o corpo, mais o fôlego de vida, no original hebraico, o fôlego de vida é o termo para Espírito. E como consequência da união do corpo com o fôlego de vida, o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, biblicamente, realmente, Espírito e alma são coisas diferentes. Mesmo que, às vezes, a tradução possibilite traduzir os dois termos de maneira igual. Agora, aqui, Espírito não é uma entidade consciente fora do corpo, é um princípio vital que saiu da boca de Deus. Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Este é o Espírito, é o princípio vital que não é um outro ser. É o princípio vital que dá vida a um ser. E como resultado da união do corpo com o Espírito ou fôlego de vida, o ser humano se torna uma alma vivente. Perceba, querido irmão, que este texto contradiz plenamente aquilo no que você acredita. Porque o texto não diz que você e eu temos uma alma. O texto diz que nós somos alma. Porque depois que Deus uniu o corpo com o fôlego de vida, o Espírito, o ser humano se tornou uma alma vivente. E por isso nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 10, 22, que o termo almas é empregado a pessoas vivas. Então, biblicamente, dissociando o significado do termo da cultura grega, não tem como aceitarmos a doutrina da imortalidade da alma antes da ressurreição e da volta de Cristo. E por isso eu recomendo que você se aprofunde nesse assunto, lendo, por exemplo, uma ótima literatura, que é o livro Crenças Populares, do Dr. Samuel Bakioch. O Dr. Samuel Bakioch escreveu este livro e ali ele aborda também essa questão da editora Casa Publicadora Brasileira. Ok, professor. Muito bem. Para você participar do nosso programa, mande a sua pergunta por Torpedo. O nosso SMS é 1291566972. Mande a sua pergunta que ela chega aqui na hora. Ou então acesse o nosso blog novotempo.com.br na Mirada Verdade. Além de você poder mandar a sua pergunta para o nosso blog, você pode também navegar ali e ver os assuntos que postamos aqui semanalmente relacionados ao programa, relacionados a assuntos bíblicos e teológicos e debates que são feitos através dos assuntos que aqui apresentamos. Portanto, dá uma navegada lá, dê a sua opinião, participe mandando a sua pergunta para a gente, tá bom? Bom, professor Leandro Quadros, chegaram algumas perguntas aqui pelo Twitter, pelo Facebook, mas uma do blog aqui é interessante. Ele fala o seguinte, olha só, você vai ter três minutos, vamos ver se você consegue responder, senão a gente vai para o intervalo. Tá ok. Então vou colocar uma mais simples aqui para você responder antes do intervalo e depois eu volto com essa, tá bom? Tá ok. A gente falando aí sobre o juízo final, a gente percebe que por ocasião desse juízo, os salvos estarão no céu e por mil anos, correto? Correto. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Adélio, ele é de Patrocínio Minas Gerais, ele disse o seguinte, o diabo será preso por mil anos, onde e como ele será preso? Como é que a Bíblia fala que Satanás vai estar preso por mil anos? Que prisão é essa do inimigo de Deus, ô professor? Muito boa pergunta. Vamos ler aqui Apocalipse 20, versos 1 e 2, que diz o seguinte, Vi descer dos céus, isso aqui é após o milênio, ou melhor, antes do milênio. Dois minutinhos, tá? O perdão? Dois minutinhos. Dois minutos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o acorrentou por mil anos. Em que sentido ele é preso aqui na terra? O próprio contexto esclarece, porque no versículo 5 afirma que os maus que não terão ido para o céu, no início do milênio, eles permanecerão mortos, diz os versos 5 e 6. Então se os justos estarão no céu e os maus mortos, como indica o próprio contexto nos versos 5 e 6, então Satanás estará preso pelas circunstâncias de não ter nenhuma pessoa para ele tentar neste mundo. Então a prisão dele, ao mesmo tempo que é literal, porque ele vai ficar confinado ao planeta Terra, em relação às cadeias, às correntes, ela é simbólica, porque ele vai estar preso por uma cadeia de circunstâncias por não ter pessoas a quem tentar neste período. Ok professor, então eu vou ler um texto aqui da próxima pergunta que é interessante. Ela está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 2 e 4, e ele pergunta o seguinte, quem mandou essa pergunta foi o Artêmico, ele é de Currais Novos, Rio Grande do Norte, ele diz o seguinte, Como explicar 2 Coríntios 12, de 2 a 4, já que vocês dizem que a Bíblia não prega o arrebatamento e nem o Espiritismo? 2 Coríntios 12, de 2 a 4, diz o seguinte, conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei, isso é o texto que está falando aqui, repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso, não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas e palavras humanas, que palavras humanas não conseguem contar. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia está dizendo aqui sobre o arrebatamento e o Espiritismo? Se prepara, depois do intervalo você está na mira. Tudo bem. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos e estamos ao vivo aqui, direto da TV Novo Tempo, o Canal da Esperança. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha através da Sky, Canal 14, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. E você que é ouvinte da rádio Novo Tempo, que está aí nos ouvindo, participe também do nosso programa, mandando suas perguntas. Se você quiser aí no seu celular, manda um torpedinho SMS e diz, ó, estou ouvindo aqui pela rádio. Manda para a gente que será um prazer colocar a sua pergunta na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você participar do programa. Obrigado você, meu irmão da Igreja Batista, você meu irmão da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus. Todos nossos irmãos queridos que acompanham o nosso programa, que participam do nosso programa, as mais diversas denominações religiosas. É um prazer ter a participação de cada um de vocês, nossos irmãos. Afinal de contas, estamos aqui estudando a Palavra de Deus. E o importante é isso, é aprendermos sobre esse livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Muito obrigado pela sua participação, por estar aí ligadinho com a gente. Participe, não tenha preconceitos, mande o que você quiser sobre a Palavra de Deus e ela vai responder para você. Professor Leandro Quadros, você viu aí que o texto passado está desafiando você, meu amigo. Desafiando você a explicar esse texto bíblico aí, onde dá a entender sobre o arrebatamento e o espiritismo. E você mesmo fala que o arrebatamento não vai ser secreto, que o espiritismo não é baseado na Bíblia, mas o texto que a gente está lendo aqui aparenta ser, meu amigo. Olha só, eu vou ler de novo para contextualizar o nosso telespectador. A pergunta foi a seguinte, como explicar 2 Coríntios 12, de 2 a 4, já que vocês dizem que a Bíblia não prega o arrebatamento e nem o espiritismo? Olha só, conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. E aí, meu amigo, o que esse texto está querendo dizer para a gente? Não dá a entender de que essa pessoa foi arrebatada até o céu e de que em espírito ali ele ouviu palavras e depois voltou? Como é que é isso? Pois olha aqui, se nós percebermos, o texto não está apoiando, amigo telespectador, de modo algum a doutrina do arrebatamento secreto. Aqui é um outro arrebatamento que é mencionado. Então aqui é mencionado um arrebatamento o quê? Que tipo de arrebatamento? Arrebatamento em visão profética. Então, quando você lê aqui o versículo 1, Paulo está falando assim, Ainda que eu não goie nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele está falando aqui de uma revelação ou de uma visão profética que ele teve. E nesta visão, o profeta tem a sensação de sair fora do corpo, porque está contemplando um outro lugar. E aí diz aqui no próprio contexto, no versículo 7, por exemplo, ele fala assim, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então ele está falando de revelações de visões proféticas. Ele foi arrebatado até o paraíso, certo? Não tem relação alguma com o arrebatamento secreto por ocasião da volta de Cristo. Não podemos confundir as coisas. Isso aqui é um arrebatamento de uma visão profética. Ele foi até o céu, ouviu coisas importantíssimas, aos quais não foi lícito revelar para pessoa alguma naquele momento. Mas Paulo aqui não está defendendo o espiritismo, o arrebatamento secreto. Simplesmente, ele está falando aqui de uma experiência dele, em que ele teve uma visão profética. Certo? Agora, que a Bíblia não fala de arrebatamento secreto por ocasião da volta de Cristo. A Bíblia é muito clara. Então se você ler, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, falando agora de um arrebatamento que faz parte da volta de Cristo, aqui não menciona nada de secreto nesse arrebatamento. Então o verso diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que o arrebatamento dos justos por ocasião da volta de Cristo é algo bem visível. Por quê? No verso 16, ele é acompanhado ao som de trombetas. Não existe trombeta secreta. Isso é um absurdo. Então se as trombetas não são secretas, é claro que o arrebatamento não é secreto. Além disso, além da volta de Cristo ser anunciada ao som de trombetas, diz que os justos serão arrebatados não secretamente, mas juntamente com os mortos que foram ressuscitados e com os vivos transformados. Então perceba, a volta de Cristo é acompanhada de som de trombeta e da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. Nada de secreto, meu irmão. E por isso, se você acredita no arrebatamento secreto, abandone essa crença enquanto é tempo, porque ela vai deixar você despreparado, despreparada para a volta de Jesus. Ok, professor. Muito bem. Tem uma pergunta interessante que chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não, não tem o nome da pessoa. A pergunta dele é a seguinte. Olá, irmãos. Professor Leandro e Tito. Ah, não, tem assim. Meu nome é Walter, sou evangélico e tem o dúvida a respeito da interpretação de Romanos 14, quando fala sobre o consumo de carne e vegetais, dando a entender que quem come vegetais ou é vegetariano são fracos na fé e que isso não faz diferença para Deus. Admiro muito a Novo Tempo, em especial na Mira da Verdade. Abraços. Que Deus abençoe a você também, Walter. Obrigado pela sua participação. E aí, professor? Quer dizer que vegetariano, para Deus, é tudo fraco? É isso mesmo? É o que está dizendo aí o texto, professor. Boa essa pergunta. Muito obrigado, irmão Walter, por sua pergunta. Realmente, isso é deduzido por muitos irmãos da leitura de Romanos 14, 1 e 2. Vou ler aqui para você. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, muitos lerem esse texto e pensam o seguinte, a pessoa que adota um regime vegetariano, ela é uma pessoa fraca na fé. Porque, na verdade, Deus quer que nós coamos todo tipo de carne, inclusive as impuras. Mas não é isso, querido irmão, que o texto está dizendo, por dois motivos. O primeiro, se uma pessoa, por ser vegetariana, ela é débil na fé, então o próprio Deus criou pessoas débeis na fé. Por quê? Porque a dieta original que Deus deu para o ser humano foi a vegetariana, não foi a dieta carnívora. Então, leia, por exemplo, aqui, Gênesis 1, 29. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Veja, Deus não deu para os nossos primeiros pais o regime cárnio. E se por eles serem vegetarianos, eles seriam débeis, então o próprio Deus criou-os com defeito. Não é isso que o texto de Romanos 14 está falando. Quando vamos ao contexto de Romanos 14, percebemos aqui, com o auxílio de 1 Coríntios 8, que o problema em discussão era se alimentar ou não das carnes que haviam sido sacrificadas aos ídolos em templos pagãos. Eu recomendo que você leia Romanos 14 com 1 Coríntios 8. Por quê? Está tratando do mesmo problema. Lógico, há outros problemas também em Romanos 14 que Paulo está tratando, mas um deles é esse, 1 Coríntios 8. Ele fala no capítulo 8, 1 Coríntios, o seguinte. Se você comer uma carne sacrificada a um ídolo pagão, isso não vai influenciar em nada a sua vida, porque não existe vários deuses, existe apenas um Deus verdadeiro. E aí quando você lê Romanos 14 com esse capítulo de 1 Coríntios 8, você percebe que Paulo, quando fala dos débeis na fé que só comem legumes, ele está tratando daqueles que se privavam de comer carne devido ao excessivo medo de comer uma carne que tivesse sido sacrificada em um templo pagão e depois colocada para a venda em um açougue, em um mercado. Então é este o assunto que ele está tratando. Ele não poderia estar condenando a dieta vegetariana, porque ela é a ideal e ela foi dada pelo próprio Deus. E Deus não iria criar pessoas débeis na fé, como Adão e Eva, por dar a eles um regime mais saudável. Ok, professor. Baseado nesse mesmo assunto, a Gi Sodré, aqui pelo Twitter, faz a seguinte pergunta. Por favor, me explique como é esse negócio de comer carne impura, mas baseado em Atos 10, de 10 a 16. Atos 10, de 10 a 16, diz o seguinte, professor Leandro Quadros. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro viu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. Em seguida, ou melhor, em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levado de volta para o céu. Como a gente entender, então, essa questão das carnes impuras, professor? Porque esse texto dá a entender de que Deus mandou Pedro comer qualquer coisa que Deus estava abençoando. Quer dizer que se Deus abençoa, não tem esse negócio de carne impura, não. Você pode comer mesmo. É isso aí? Pois olha, esse texto de Atos capítulo 10 é muito interessante. A explicação dele, a explicação que a própria Bíblia dá. No livro Na Mira da Verdade, volume 2, eu coloquei uma explicação só sobre esse texto. Entre outros, é claro, mas uma explicação mais detalhada sobre esse texto. Mas eu vou ajudar a nossa internauta, Gi, nessa sua pergunta. Veja bem, precisamos analisar o contexto de Atos 10 para não buscarmos contradições na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ensina em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Isso significa que o nosso corpo, para Deus, é sagrado, de modo que nós podemos honrar ou desonrar a Deus através daquilo que comemos, de acordo com 1 Coríntios 10, 31. O corpo humano tem que ser cuidado independente da época em que o ser humano viva. Então, se nos dias do Antigo Testamento Deus proibiu o ingerir carnes imundas, é claro que nos dias do Novo Testamento a proibição é a mesma, porque o corpo humano tem que ser saudável em todas as épocas. Alguns chegam a um absurdo de dizer o seguinte, que Cristo aboliu a lei. Amigo, Cristo não veio morrer na cruz para purificar porcos. Ele morreu na cruz para salvar pecadores. Quando você lê Isaías 65, 13 e 4, você percebe que o comer carnes imundas irrita a Deus. Diz assim, Diz que entre as coisas que irritavam muito a Deus, era ver o seu povo comendo carnes impuras, inclusive a carne do porco. Agora, o corpo, tanto das pessoas que viveram nos dias do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, o corpo continua sendo o templo do Espírito Santo. E se Deus se irritava em ver os seus filhos contaminando o corpo com essas carnes, Ele se irrita hoje do mesmo jeito. É claro que Pedro, é claro que Deus não estaria aqui mudando o que Ele mesmo escreveu anteriormente. Agora, vamos entender o que Pedro, vamos ver como Pedro compreendeu esta afirmação de Deus. Porque ele viu mesmo um lençol com vários animais sendo baixados pelo céu, e aí na visão alguém falou assim, mata e come. Será que Deus está ali dizendo para Pedro que a lei dietética foi abolida? Não é isso. Olha o verso 17, por exemplo. Então Pedro estava refletindo no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Veja, primeiro ponto, Deus deu uma visão a ele e ele não havia entendido. E aí, no versículo 19, encontramos o seguinte, ou melhor, verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar dizendo, levante-te que eu sou homem como você. Verso 28. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, ou seja, na visão do lençol zoológico, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Você percebeu o significado da visão? Não é uma liberação para comer carnes imundas e sujar o corpo que é o templo do Espírito Santo. Os animais impuros na visão representavam Cornélio e os gentios, a quem os judeus consideravam impuros. E quando Deus deu a visão, mata e come, ele está falando o seguinte, não considere um não judeu impuro, mas vá e pregue o evangelho para ele. O contexto é muito claro. Então leia o capítulo 10 com o versículo 28, leia também o capítulo 11 e você vai perceber que o texto não está falando nada contra o princípio bíblico de que o corpo é o templo do Espírito Santo e que por isso não devemos colocar lixo para dentro deste corpo. Ok, professor. Muito bem. Mas ainda pelo Twitter, o Renato Fernandes, Renato, a sua pergunta está na mira da verdade. Diz o seguinte, se só Deus pode perdoar pecados, por que Jesus deu esse poder à igreja em João 20 e 23? A igreja católica está certa então. Olha só o que diz João 20 e 23, professor. 20 e 23 é quando Jesus apareceu ali para os discípulos, depois que ele tinha ressuscitado, os discípulos ainda estavam duvidando. Ele apareceu para os discípulos e depois falou o seguinte, aqui no versículo 23. Jesus aqui estava dando poder aos discípulos que agora formava a igreja primitiva para perdoar os pecados, professor. Não é isso mesmo? Então, portanto, está completamente certo, por exemplo, a igreja católica através do padre, perdoar os pecados através das penitências e tudo mais? É ou não é? Interessante essa pergunta. Temos que analisar esse contexto, que é um contexto evangelístico. Aqui Cristo, a partir do capítulo 20, a partir do verso 19 até o 23, Ele está ali comissionando os seus discípulos, está dando uma missão para eles e aí no momento Ele diz assim, Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoardes, não estarão perdoados. De que maneira a igreja perdoa ou não perdoa pecados de alguém? Através da mensagem do Evangelho. Quando você leva a mensagem do Evangelho para alguém e essa pessoa não aceita, a igreja está tendo autoridade de Deus e não atribuir perdão a ela. Só que a igreja é um instrumento de Deus para levar as pessoas àquele que pode perdoar, que é Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa rejeita o Evangelho, a igreja vai limpar as suas mãos no sentido de, fiz o que eu podia por você. E aí os pecados não são perdoados. Agora, não é no sentido de confessar pecado a alguém e eu receber o perdão do pecado desta pessoa. Por quê? É importante lermos alguns textos, mas eu vou ler para você um em especial. Em Daniel capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, que a Deus pertence o perdão. Ou seja, o perdão no sentido de purificar um pecador das suas falhas. Afinal, quando você e eu pecamos, nós não estamos ofendendo a um pastor, necessariamente, nem a um padre. Estamos ofendendo a quem? A Deus. E quando você e eu ficamos de mal com alguém ou ofendemos alguém, será que é correto nós pedirmos desculpas para outra pessoa que não seja a pessoa a quem ofendemos? Claro que é errado. Por exemplo, se eu entro em uma discussão com o Tito e vou pedir desculpas para a esposa dele, não é o correto, eu tenho que me reconciliar com ele diretamente. Em relação ao perdão, é a mesma coisa. Quando você e eu pecamos, nós estamos transgredindo, não a lei da igreja, estamos transgredindo, é a lei de Deus. Quem é ofendido é Deus. E por isso, nós devemos confessar os pecados a ele, de acordo com Daniel 9, 9, e de acordo com esse texto que eu vou ler aqui. Salmo 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Veja, em hipótese alguma, a Bíblia diz que nós devemos confessar o pecado a um ser humano para obtermos o perdão que só Deus pode dar. O pecado é confessado a Deus. E por isso, quando João 20, 23 e 24, fala que a igreja pode reter ou não os pecados, é no sentido de a pessoa aceitar ou não a mensagem do Evangelho. E aí, se alguém não aceita a mensagem de salvação, ela não recebe perdão. Se ela aceita a mensagem de salvação, ela recebe o perdão. Mas quem dá esse perdão é Deus. A igreja é só um instrumento para levarem pecadores a aceitar esse perdão divino. Ok, professor. Muito bem, eu estou vendo aqui as perguntas que chegam no nosso blog. Tem perguntas excelentes, meu amigo. E olha só. Vamos lá, meu irmão. A pergunta que quem mandou foi o Gustavo Nascimento, aqui de São Paulo. Obrigado pela sua participação, Gustavo. Ele diz o seguinte. Quando Deus interfere nos acontecimentos da terra, ele muda o destino dos povos envolvidos, consequentemente. Isso poderia ser colocado como predestinação? Olha aí, professor. Deus, quando interfere no curso da terra. Por exemplo, na época do dilúvio, Deus interferiu. Em outros momentos, ele interfere quando ele parou o sol. Ele não está interferindo no curso da humanidade? E com isso, não está predestinando as pessoas? Aí está havendo uma confusão entre predestinação e atuação de Deus na história. Quando Deus intervém na história, não necessariamente está predestinando as coisas. Predestinação é uma coisa, intervenção é outra. Então, quando Deus intervém na história urbana, realmente muda a vida de todas as pessoas. Agora, as pessoas continuam podendo fazer suas escolhas. Então, quando Deus intervém na história, as pessoas continuam escolhendo. Por exemplo, você lê Daniel capítulo 2, quando Deus interviu na história e suscitou impérios mundiais que destruiriam o Império Babilônico. Entretanto, você vai ali para Daniel capítulo 3 e você percebe que, apesar da intervenção de Deus na história, Nabucodonosor se continuou ali rebelde. Ou seja, Deus interviu na história, entretanto, a liberdade de escolha de Nabucodonosor continuou. Então, não devemos fazer essa confusão entre predestinação calvinista e intervenção na história. Quando Deus interfere na história, Ele atua, sim, em acontecimentos gerais. Mas eu continuo com a minha liberdade de escolha nos acontecimentos específicos. Do contrário, Deus não seria Deus. Deus só é Deus porque Ele permite que criaturas livres possigam ou não. Do contrário, não seria Deus. Ok, meu amigo. Muito bem. Aqui pelo SMS, a dona Elisiane, ela é da Igreja Batista de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E ela pergunta o seguinte, num dos programas anteriores, foi comentado que nós vamos nos conhecer no céu. Mas na Bíblia diz que lá não terá tristeza. Então, como será ou o que sentiremos quando vemos que talvez alguns dos nossos familiares, por exemplo, não vão estar lá? Nós vamos sentir tristeza? Como é que é isso aí, professor? O céu não vai ter tristeza, mas não vai ser decepcionante se eu souber que algum ente querido não está lá? Querida irmã da Igreja Batista, muito interessante a sua pergunta. Apocalipse 21, 4 realmente afirma, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Só que isto aqui não é no céu. Isto aqui é depois do milênio. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que foi um texto que eu li durante o programa, que no céu você e eu teremos a oportunidade de julgar os anjos, ou seja, compreender a maneira como Deus lidou com os pecadores. Neste momento em que nós percebermos a justiça de Deus na forma de lidar com o pecador, com certeza iremos nos alegrarmos e nos entristecermos, por vermos que muitas pessoas não aceitaram o plano de salvação. É depois do milênio, depois que Deus conclui, inclusive o juízo final, é que Ele seca dos nossos olhos toda lágrima. E por isso, enquanto estivermos no céu, nos emocionaremos, sentiremos em alguns momentos tristeza, por percebermos quantas oportunidades as pessoas rejeitaram, oportunidades dadas pelo Espírito Santo, para que elas aceitassem o projeto de Deus para a vida delas. E, portanto, o enxugar dos olhos toda lágrima e o tirar toda tristeza, isso será definitivamente feito após o milênio. E isso ocorrerá na Nova Terra. Ok, professor. Muito bem, nós já estamos no final do programa, mas eu não poderia de oferecer para você esse presente. Esta é a revista Verdades para o Tempo do Fim, que nós oferecemos gratuitamente. Para você pedir esta revista, basta acessar o nosso blog, novotempo.com.br Você entra lá, você vai ver o desenho desta revista aqui, é só você clicar nela e ela vai abrir um lugar onde você pode preencher os seus dados postais para que ela chegue aí gratuitamente na sua casa. Isto aqui não é apenas uma revista, é um verdadeiro curso bíblico. Então, para você receber este curso bíblico aqui do programa Na Mila da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim, acesse o nosso blog, novotempo.com.br Na Mila da Verdade. Este é um presente do Na Mila da Verdade para você. Professor Leandro Quadros, chegamos ao final de mais um programa Na Mila da Verdade. E olha, hoje as suas respostas foram fantásticas. Obrigado aí pela sua participação e sempre nos ajudar a conhecer mais a Bíblia Sagrada. Obrigado, meu amigo, pelo teu carinho, pela tua companhia de sempre, pela tua irmandade. Muito obrigado a você, telespectador, ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você, internauta, por fazer este programa acontecer. É uma honra para nós ter a oportunidade de seres pecadores como nós e falhos, podermos de algum modo mostrar algumas coisas novas da Palavra de Deus para você. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço. E lembre-se, neste programa, as suas dúvidas, os seus questionamentos, sempre vão estar na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.